Tá bom, tá bom, vocês ganharam as quatro provas, as primeiras quatro, ainda tem mais três pra disputar. Que tal fazer uma melhor de três agora, hein? O dobro ou nada naqueles três e quinhentos, que tal, hein? E aí, o que vocês acham, gente? E aí, o que vocês acham, hein? Vocês acham, hein? Acho que é uma boa, hein? Vocês estão afim, vamos afim? O que vocês acham? Então tá bom, o dobro ou nada. A seguir, teremos o Peter Earle com o Chasing Paper. Filho da mãe. Droga, eu devia ter visto isso noite passada. Eu tava me preparando pra corrida e descobri que tinha um vazamento no reservatório do amortecedor, e isso é um problemão. Abri o reservatório e, infelizmente, ele perdeu todo o óleo do meu trem de pouso aqui. Que é basicamente um amortecedor reserva pro carro. Se por acaso eu tiver muito rápido, com ar demais, ou se eu tiver que pousar de nariz, se eu não tiver isso aqui no carro, tem uma boa chance de colocar muita pressão nesse amortecedor e ele acabar arrebentando. Se isso acontecer, já era. Tem que resolver isso. De verdade, eu correria com um carro assim mesmo. Isso aqui é lixo. Vamos colocar esse bonitão aqui. Mas eu tô querendo mudar a minha imagem e deixar de ser aquele cara que só destrói os carros. Eu quero que me vejam de outro jeito. Vamos tirar o amortecedor do carro e instalar um novo reservatório. Agora deu. Ele jogou quase todo o óleo fora, mas ainda bem que o Chris tá aqui. Ele trouxe um óleo extra com ele. Acho que vai dar pra encher tudo. Valeu, irmão. Não esquenta. A gente vai sair daqui e acabar com ele. Pode crer, pode crer. Se não é o primeiro, é o último. Bora! Sou o Tim Manny, piloto do Monster Truck Dirty 30. É um Chevy 85 com motor LS. De seis litros, com nitro. Tem eixos de duas toneladas e meia, amortecedor de 20 polegadas com nitrogênio. Vamos ver o que ele faz. Vamos ver o que ele faz. Vamos ver o que ele faz. Essa vai ser apertada, hein? Você conseguiu, cara? É! 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 Valeu! Quem é que manda nisso aqui? Tasing Paper arrebentou. A gente largou pra prova e eu tava bem nervoso. Eu sabia que a gente tinha que acertar hoje. Era tudo ou nada? Eu entrei naquela curva com tudo. Abri um pouco demais até. Mas eu fechei a curva bem juntinho do barril. Dali pra frente foi só deixar o carro correr. Só tinha aquela reta na minha frente. E o último salto fechou o negócio todo. Eu espero que depois dessa corrida, as pessoas me conheçam como o cara que não só bate, mas que ganha também. Mandou bem, Peter. Valeu. Essa coisa voou como uma águia. Boa corrida. Foi um corridão mesmo e você me deu uma trabalheira. É. Cadê o dinheiro? Tá com ele. Tá comigo. Tá aqui, ó. Passa pra cá. Você merece. Tava com o banqueiro, né? Valeu, pessoal. Valeu. E esse dinheirão todo aqui é o Sete Sujos. Aqui, ó. Um ventinho pra você, meu filho. Ah, dinheiro. O Pete colocou os Sete Sujos a uma vitória de levar o dobro dos 3.500. A seguir, vem o Randy Priest pilotando o Mudstick. Vou conferir a picape pra ver se tá tudo certo. É. Eu vou checar o cabo traseiro aqui. Confirmar que ele tá certo. As baterias tão firmes, os cabos também. O Mudstick tem em direção traseira. Quando o veículo tem isso, as rodas de trás manobram como as da frente. Todo carro tem direção dianteira. Mas só algumas picapes têm a capacidade de manobrar com as rodas traseira. A vantagem é que se você tá correndo, você pode fazer uma curva mais rápida. Na cabine, eu tenho um controle que eu assono pra fazer as rodas de trás virarem. Quando eu solto o controle, elas voltam pro centro automaticamente. Até uso as de trás mais do que uso as da frente. Ah, é, cara. Tá prontinho. Boa sorte, cara. Obrigado, parceiro. Detona lá. Foi nada. Soldado é boa. Piloto Monster Truck Alcoholling. Debaixo do capô tem um 498 bloco grande rodando em metanol. A gente usa o metanol pra dar mais potência, ele cheira melhor e anda muito bem. Essa próxima corrida é uma batalha entre gigantes. Dois dos maiores veículos que temos aqui hoje. Mudstick e o Alcoholling. Essa corrida vai ser vencida pelo piloto que conseguir manter as quatro rodas no chão nessa pista acidentada. Vamos lá, pessoal. Então, se inscreva. É isso aí Depois que deu a largada Deixei ele correr solto Fiz o salto sem problema nenhum Depois que saí da plataforma Entrei na curva do jeito que eu queria Virei as rodas traseiras Fiz a volta nos barril E parti pro abraço Uh, cara Acho que você me deve uma grana Vocês têm dinheiro pra voltar pra casa? Olha só, você não precisa se preocupar Com meu dinheiro não, viu? O que vocês acham disso aqui? A gente ganhou o dobro da aposta O que vocês querem fazer agora? Olha só, agora a gente tem um match nulo Correndo contra o Chris Lyback No Mercy contra o Animalistic Na minha opinião, essa vai ser a corrida do dia Os dois são bons Vamos deixar isso interessante A gente já tinha 1.500 Vamos dobrar 3.000 3.000? Se eu vencer Se eu vencer Eu quero ver você mergulhar naquela poça E nadar nela E eu quero ver seu bracinho balançando Eu topo os 3.000 E quero você saltando na lama Do teto da sua picape Beleza Isso aí que você chama de picape, né? Vamos ver Vamos ver Eita Vamos deixar a corrida resolver Vamos nessa Essa é a última prova do dia E vai ser entre os dois pilotos mais rápidos daqui Matt Newell Contra o Chris Lyback Dos Sete Sujos Vamos ligar ele Essa é a minha primeira corrida Nessa liga nova Eu quero me estabelecer Como o piloto de Monster Trucks Número 1 do país Mas O Matt Newell é rápido Ele é um dos caras mais rápidos Que eu já vi na vida Ele não vacila Então eu não vou pegar leve com ele Quando eu tô dentro do carro Nós somos apenas um Se você me vence Vence o carro E vence a equipe Se você me vence Eu vou até lá E eu vou dar tudo o que eu tenho Vou largar naquela pista E vou sumir Ele nem vai me ver Isso aí Taca a lama na cara daquele mole Esse é um plano que eu gostei, hein? Meu nome é Matt Newell Eu piloto o NoMers Hoje eu vou disputar Contra o Chris Lyback E o Animalistic Nós dois temos veículos leves e velozes E nós dois pisamos fundo Mas eu não vou ter pena dele, não Viu? É isso aí Vamos nós O Matt Newell é sem dúvida O melhor piloto de corrida do Nordeste Mas o Chris Lyback é sem dúvida O melhor piloto do país Agora vai Eles vão partir E aí O Matt Newell é sem dúvida O Matt Newell é sem dúvida O Matt Newell é sem dúvida Você é demais, cara Você é demais É isso aí A gente é demais É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí A gente é demais Ganhou, não? Não A gente perdeu Não, eles ganharam Dá pra acreditar? Eu tentei fazer uma boa largada Comecei forte. Eu tava na frente, eu acho que um carro de vantagem. Aí a gente foi pra curva e quando eu saí dela, ele já tava lá, a gente tava colado um no outro. Os dois tavam pisando fundo, dando tudo. Então, bê, a gente bateu. Batendo e acelerando, batendo e acelerando, fazendo de tudo pra cruzar a linha de chegada. Eu acho que ele ganhou por um metro. O carro não aparecia bem quando eu cruzei a linha de chegada, eu vi fogo na lateral. Às vezes você ganha, às vezes você perde, né? Mas qualquer um prefere vencer do que perder. Aí. Tenho muito respeito por você. Você pilota pra caramba. É isso aí, gente! Aê! A gente merece! Eu sei que você é todo frescão, não gosta de se sujar, então eu trouxe esse macacão descartável pra você poder nadar na lama. Vai lá! É isso aí! Eu não acredito nisso. Ele vai mergulhar na lama. Uhul! Eu não acredito nisso.